O Poder Judiciário de Mato Grosso assinou um termo de cooperação técnica com a UFMT e FAMATO para a criação do Núcleo de Apoio Técnico em Agronegócio, Natiagro. As instituições irão auxiliar a Justiça Estadual através da elaboração de pareceres técnicos que serão analisados pelos magistrados na hora de proferirem decisões que dizem respeito ao tema. Este é o primeiro núcleo técnico especializado em agronegócio do país. É uma atitude ousada, mas ao mesmo tempo cheia de esperança de que isso dê mais eficiência à atuação dos nossos magistrados e magistradas, que muitas vezes têm que decidir e enfrentar questões técnicas muito profundas e diferentes daquilo que nós estamos habituados no dia a dia e que vai ter nesse Natiagro uma fonte de consulta, uma fonte de apoio técnico para então fundamentar as suas decisões. O Natiagro tem caráter consultivo e será acionado para auxiliar com informações sobre produção agropecuária, produtos veterinários, dados estatísticos, econômicos, armazenamento, logística e outros assuntos referentes à cadeia econômica do agronegócio. Nós vamos fornecer dados técnicos e nós temos equipes hoje altamente de conhecimento para poder estar oferecendo esse serviço onde for demandado aqui pelo judiciário e eu só vejo resultado positivo. Para mim é motivo de orgulho. Mais que uma consultoria, dados técnicos, informações, é a produção de conhecimento que a gente pode ter na Universidade Federal de Mato Grosso e disseminar pela extensão, junto com o TJ, junto com a FAMATO, junto com toda a sociedade, em questões que às vezes geram conflitos, geram contrapontos, geram contraditórios e a universidade que tem isso no seu DNA, ela consegue trabalhar isso de uma forma muito tranquila, na sua pluralidade e entregar para a sociedade toda essa demanda aqui do Tribunal de Justiça em relação às questões da agricultura, da pecuária e principalmente do tema sustentabilidade ambiental.